Oi pessoal, agora estamos indo para casa, já curtimos bastante desde sexta-feira que nós estamos aqui em Ubatuba, foi maravilhoso o passeio né, passear na praia comigo mesmo. Foi muito bom, nós curtimos muito em família, família toda reunida, foi uma maravilha. Agora é hora de ir para casa e está um trânsito enorme gente, aqui é assim, só trânsito né, está uma fila enorme aqui, estamos indo devagarzinho, lá para as 9 horas nós chega em casão. E é isso aí pessoal, vou mostrando aí um pouco do caminho para vocês, e já deixa aí aquele joinha né, para estar ajudando aqui a Lagoana, vamos aí gente, ajuda aqui a Lagoana. E é isso aí ó, o marido está aqui ó, dá um oi aí. Estamos indo aí gente, obrigado. O filho aqui no volante ó, e aí galera deixa o like ó, os dois, não um só, senão os dois desativa. E a minha nora aqui na frente, aqui do lado, e é isso aí, bora que bora gente. Tem mais três carros aí para frente. E vai mais três carros ali na frente hein, tudo família, e é isso aí, aproveitar né, o passeio que eu vim para cá para Campinas, e porque agora vai demorar eu vim um pouco, quer dizer, demorar não né, em julho eu estarei de volta para cá de novo. Então bora lá gente, vou estar mostrando aqui para vocês, mais na frente tem praia né, porque aqui é muita praia, é Ubatuba, é Maranduba, é Caraguatatuba, outro dia eu fui lá em Caraguatatuba, já tem o que, dois anos né Uri, que nós foi, muito bom também, e na próxima vez que eu vim eu quero ir na praia de novo. Eu só nunca fui na praia de Guarulhos, ou do Guarujá, Guarulhos não gente, Guarujá, mas eu ainda vou, acompanha aí o vídeo, quem não foi inscrito aí assim, inscreveu, vai fazer parte aqui da família do Cantinho do Sossego, Alagoas né, sejam todos bem vindos aí, e bora lá pessoal. Olha pessoal, estamos passando aqui em Caraguatatuba, olha ali a praia ó, que linda, nós já veio aqui uma vez, muito bom também. Foi meu primeiro vídeo que eu gravei aqui pro canal, foi aqui em Caraguá, na praia. Olha só gente, que coisa linda. Olha pessoal, a praia de Caraguá, acho linda aquelas serras ali ó, acho linda tudo nublado por ali. É, essa praia de Tompo, é muito perigosa ela, mas é a coisa mais linda. Olha pessoal, quando a gente vê, a gente veio até aqui. Não foi até não, aqui. Opa. É muito bonito mesmo. Agora deu vontade de ficar aqui. É muito bom. É muito bom também. É muito bom também. É muito bom. E as lagoas tem lugar bonito, mas aqui também tem, as praias lindas lá, aqui também tem. Cara, guapa, tudo. Olha pessoal, o trânsito como está. Já vai quase uma hora de trânsito. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.